Fala galera, aqui BR Gameplay trazendo pra vocês a continuação da nossa Master Liga com Corinthians. E no vídeo de hoje temos o grande clássico contra São Paulo, na casa deles. E também temos o clássico histórico contra Porte Preta. Então vamos só dar uma olhada aqui no plano de jogo, pra ver como tá o nosso time, né? Vamos ali com Cássio, Conte, Pedro Henrique, Balboena, Guilherme Arana, Gabriel, Lucas Lima, Dario Conca, Rodriguinho, Romero e Ju. No banco temos Pablo, Zeca, Fagner, Pedrinho, Jadson, Caleri e Marquinhos Gabriel. E vamos lá então para o grande clássico contra São Paulo. Aí, não tem nada como o golo da vitória. Vamos garantir essa. Com certeza. São Paulo vai com Denis, Aderlan, Rodrigo Caio, Junior Tavares, Bufarini, Edna Militão, Juscelay, Morato, Wellington Nen, Gomes e Prato. Nós vamos com Cássio, Pedro Henrique, Balboena, Guilherme Arana, Conte, Gabriel, Dario Conca, Lucas Lima, Romero, Rodriguinho e Ju. Vamos lá, porque é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Bem-vindos, amigos do BR Gameplay. Estágio Morumbi lotado para receber São Paulo e Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada, clima chuvoso para essa partida. Mas a torcida está aí, comparecendo para dar aquele apoio para São Paulo, diante do seu maior rival, que é o Corinthians. Hora de acompanhar as emoções de São Paulo e Corinthians. É isso aí. Aí o Rodrigo Caio puxando um pilo, Denis ali atrás dele. Aqueles sinalizadores da torcida para dar um aspecto mais legal para o jogo. E vai ser um jogo complicado, né? Um clássico. Vamos ver se o São Paulo vai vir recuado. Se eles vão vir pressionando. Ataque, ataque, ataque. Se vocês atacarem, vai dar espaço para a gente. Aí o Juscelay. Denis. Aí o Gabriel, Romero, Dario Ponca, Lucas, Fina, Ju. É isso aí. São Paulo que tem Lugano no banco, tem o Petros e o Cueva no banco também, o Gilberto. O grande destaque dele é o Lucas Prata, né? Aí o ADMD estão pedindo aquela força para a torcida, aquele incentivo. E nós temos ali no banco o Zeca, Fainer, Pedrinho, Jadson, Caleri e o Marquinhos Gabriel. Vamos lá, quase tudo pronto para esse grande clássico, o Paulístico. Aí, esperando de gols corintianos, o jogo. Tudo pronto, começa o jogo São Paulo e Corinthians pelo campeonato brasileiro. Rodriguinho, por conta, Vila na frente de passagem do jogo. Ele conseguiu. Rodriguinho, cruzou, Lucas Lima de cabeça na trave. Hoje vai tocando a bola. Tentando abrir o espaço da marcação. Bela bola do Lucas Lima. Guilherme Aliano vai tentando ali o jogo, mas tira lá o São Paulo. Recuperou. Quase recuperou o Lucas Lima. Vai descendo ali pela direita. Procurando opções para o passe. A medida de bola. Bela bola para o Lucas. Prato. Prato. A caça está perto ali no meio do gol. A chance foi legal. Vai passar voando ali pela direita. Chegou junto. Conseguiu o rol. Foi falta isso? Essa aí foi falta. Isso foi falta do Lucas Prato? Ah, que isso. O Gabriel foi normal na bola. Ali o Gomes na cobrança. O gol sobrou para ele. Tocou atrás. Tem que chegar alguém para tirar essa bola. Tira. Tudo bem, a zaga. Cássio. Boa. Não. Boa. Não. Cássio. Que vacila da defesa. Não pode acontecer isso. Olha só. Ele chutou. Travamos a bola. E o Conte ali vacilou, né? O Conte ou o Lucas Prato. Os dois são loiros aqui. Confunde. Vamos lá, Pedro Henrique. Vamos tirar essa bola daí. A cabeça tira. E o Júnior está iniciando a linha Gabriel. São Paulo vai pressionando. Conseguiu espaço. Limpou todas as áreas. Cássio de novo vai salvando o Corinthians. São Paulo vai pressionando. E já tiveram... Os dois chantes para abrir o placar. E o Cássio está esperto. Aí o Júnior está vindo na cobrança. Tira de lá o Rodriguinho. A bola sobrou para ele. Você tem que tirar daí. Tira a zaga. Mesmo assim a bola sobra com o time São Paulino. Cala fora. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. São Paulo pressionando. Tendo alguma chance. O toca, deu o chute. E quase o gol. Não, eu não fiz isso. Gol. Do São Paulo. Não. Não. Que vacilo de Cássio. Coloquei para mandar a bola lá na lateral. Ele mandou do meio. Aí não tem perdão, né? Olha. Pediu para tomar o gol. Olha. Não precisou nem dominar. Ah, comemoro porque o Cássio vacilou muito. Então voltamos ao jogo. 1 a 0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Lucas Lima. E ele recebe em boa posição. Clutamento. Pujou. A cabeçada. Gol. O jogo está ficando legal. Jogo do Corinthians. O jogo está ficando legal. O jogo está ficando legal. São Paulo ali, o jogo acabou de ser sozinho e não deu para o goleiro dele. E o Corinthians responde rápido, espatando o jogo ainda no primeiro tempo. Ele vai pintar o cartão ali, acho que foi o Gabriel, hein? Não, ele preferiu conversar ali, mas o Gabriel deu sorte. Olha só. Era para amarelo isso, né? O Gabriel foi beneficiado ali. Prato tenta, tira a zaga, mas acaba o primeiro tempo. Vamos lá ver se tem alguém cansado por esse segundo tempo. No enquanto não. Está todo mundo meio que na metade ali, né? O Romero não pegou muito na bola, né? O Corinthians não atacou muito. Vamos colocar o Jadson ali. No lugar do Romero. Vamos tentar ganhar de São Paulo a casa deles. A bola em jogo. Começou o segundo tempo. Dali o Conca. Um jogo. Dali o Conca. A bola com o Rodriguinho. Esperou a passagem ali. Passou. A batida. GOOOOOOOL! Do Corinthians! Lucas Lima para fazer o virada. Clicada. Clicada. Tocisa de São Paulo a grande engana, né? Olha, Conca. Rodriguinho. E tudo bem certinho pro Lucadema Com Deus não me deixou reclamar ali né Ele não marcou E o Lucadema foi muito bem A virada corintiana Muito bem Pedro Passou o jogo lá em cima Jadson Ex-jogador de São Paulo Ele prende a bola Corita agora tá ganhando Tem o tempo ao seu favor Cruzamento lá Pujou a cabeçada Cabeçou pra trás Aí a mudança Jonathan Gomes Entra o craque peruano Cueva Chance ali com o Júnior Tavares Coberador oficial Parece ali de São Paulo A bola ali É Cássio tá O Júnior Tavares Tá posicionando muita gente ali na frente da área Quando tem que defender Corito vai tocando a bola Tentando aquele espaço Bela bola Chegou a bater no Lucadema quase A bola na vida da área Rodriguinho cruzou para Tira Denis Bela defesa E a lateral para o Corinthians Mudando de novo Sai Morato Entra Petros Cueva com Prato Bela Lucas Lima Agora tá esperto O Sopoá vai tocando a bola ali Não pode deixar Ah Ah ele fez falta mano Não é pra fazer falta aí Opa É briga É briga É briga É amarelo pro Gabriel O Gabriel Quero pra O juiz é que tava mais aluno Não constrói o cartão Agora né Se tivesse recebido amarelo Primeira falta Primeiro tempo Deu sorte O Balboiano vai ali pro canto ali Porque pode chutar ali Gol do São Paulo Golato do Jânio Tavares Golato do Jânio Tavares Golato do Jânio Tavares E essa não deu pro caça Chegou atrasado na bola Belo gol Quando ele vai fazer uma mudança aqui Se ainda der tempo Tirar o Dario Conca Colocar o Jonathan Caleri E tirar o Lucas Lima Colocar o Garoto Pedrinho Vamos lá ver o que acontece agora O Corinthians Já fez as três alterações Que tinha direito Correta alteração O cara tava Um peso bom Tinha mais a que sair Empataram a disputa Nos últimos minutos Guilherme Rodrigo O Corinthians vai segurando a bola Bola pro cara correr Bola pro Jadson Cruzou Pujou Achando de fazer o terceiro Gol É do Corinthians É do Corinthians Que clássico sensacional Ó o Jadson O Prato Tira ali o Rodriguinho E acaba o jogo O Corinthians Vence o jogo de virada Bela vitória do Corinthians Se lamenta Rodrigo Caio É assim Não tem zebra Mas tem favorito Mas às vezes o favorito Não consegue fazer o seu jogo Porque outra equipe Corre e joga mais E foi o que aconteceu Aí o número do jogo O Corinthians ficou 51% Com a bola Deu sete chutes Seis foi pro gol São Paulo São Paulo chutou nove vezes Sete foi pro gol O Corinthians cruzou oito vezes São Paulo Apenas dois cruzamentos São Paulo interceptou dez vezes O Corinthians quatro O Corinthians fez seis desarmes Contra dois do São Paulo E defesa Três a três Melhor em campo Foi o Jô Pelo lado do Corinthians E pelo lado do São Paulo Ali tem o Júnior Tavares E os Luca Prato Os resultados da rodada Grêmio ganhou de um a zero Do Curitiba Fasco um a zero Do Palmeiras Cruzeiro dois a zero Da Porta Preta Santos um a zero Do Esporte Nós ganhamos de três a dois Do São Paulo Um grande jogo Um jogaço Atlético Mineiro um a zero No Havaí Atlético Parnaense Dois a zero Do Atlético Goianiense Botafogo Dois a zero Do Vitória Flamengo Dois a zero Do Bahia E Fluminense Três a um No Chapecoense Estamos por enquanto Com nove pontos Empatado com o Atlético Mineiro E o São Paulo Tá ali em décimo Perdendo posição Por causa desse jogo Perdeu posição Ali pro Cruzeiro E pro Santos E pro Palmeiras Esse é um relatório Sobre o desenvolvimento Dos seus jogadores A torcida espera Que o jogo Faça gols Em todas as partidas Que jogar Parece que ele recebeu Um pedido A torcida Está chamando De O Dragão Agora Dá-lhe dragão Houve uma atualização Nas negociações De transferência De Danilo Ficamos sabendo De um novo jogador Vai na aba Observação Beleza Vamos lá então Na Negociações Danilo Danilo Tá lá do outro lado Aqui Ele vale 24 Estão oferecendo 25 O Danilo Que tem 38 anos Então vamos vender Ele então Porque afinal de contas Vai ser difícil A gente usar ele Vamos acertar o termo Valeu Danilo Para os serviços prestados Valeu Ganhamos ali 25 mil Agora compra dele E ganhamos mais 5 mil de salário Vamos aqui Na observação Tem ali Max Rodrigues Jeromel Murilo E o Scoco Vamos dar uma olhada Aqui então Jeromel É uma boa Hein Não vai ser que consegue Negociar aqui Com o Jeromel Vamos agora Enfrentar A Ponte Preta Configurar o time Aqui Porque acho que tem jogador Cansado aqui Aqui o Jô Tá pra baixo Vamos colocar o nosso dragão Aqui No banco Qualquer coisa ele entra Isso aí Isso aí O Conco aqui é 77 Beleza E o Pablo E o Pablo ali Tá pra baixo Vamos colocar O Victor Bueno No lugar do Pablo E vamos nesse jogo aqui Dar uma chance Para o Walter A Ponte Preta A Ponte Preta Vai com O BR Gameplay Arena Corinthians Lotada Para receber O Clássico histórico Contra Ponte Preta Clássico desde 1977 Quando o Corinthians saiu Da fila No Campeonato Paulista Esperamos uma grande exibição Das duas equipes E queremos ver gols Ataque, ataque Queremos gritar gol Com certeza Aí o Guilherme Arana Tá jogando bem Deixando por enquanto O Zeca do banco O Zeca tá vendo cansado E começa o jogo Corinthians e Ponte Preta Vamos ver Ah lá Tô com o primeiro na bola Ele põe da cor da perna E é isso Jorge Mendoza ali Para abrir a falta Quem bate Na verdade é o Luka Mas bateu em cima da barreira A bola só vem com a Ponte O Ponte toca É gol Da Ponte Luka Não tá ativido não Vamos ver Vamos usar esse vídeo não Não, não tava não Guilherme Arana lá em cima Deu condições pra ele Vamos ver de novo Ó, pegou sozinho Valden não posta de nada É, CB É, CB É, CB Romero Jogou a bola lá pela ponta Bola lá com Lucas Lima Ele cruzou pra Caleri Quase a cabeçada Correio vai pressionando A bola sobrou pro Caleri de novo A bola com o Romero Cruzou Caleri GOOOOOOOL Caleri pra fazer o gol do Corinthians Olha só Ele que foi ali Recuperar a bola O porta ele pro Guilherme Arana Pro Romero Ele pareceu sozinho Vacilou a defesa da ponta agora Estamos jogando em casa E temos que fazer um resultado produtivo Não podemos vacilar aqui Arena Aí Jean-Patrick ali com a bola Nino Paraíba Cruz vai tocando ali Mas Cruz tá vacilando Recupera Rodriguinho A bola ali no meio Com o Naldo Quase Pegou o Corinthians Estamos na metade do primeiro tempo E o empate ainda persiste A bola ali Com o time da ponte Perdeu Ele lança lá em cima Pro Romero O Romero é rápido pra correr Rindo para ele Na marcação dele Ele espera alguém passar A chance ali Com o Rodriguinho Pega o goleiro Bela jogada do Romero Tirou ali no Paraíba Ali Bela defesa Corinto do cruzamento Mudaria o combo Rindo solando medalha Tentando o Rodriguinho Pegou o goleiro Corinto vai pressionando Quase recupera A bola sobe ali com o goleiro A bola sobe ali com o goleiro Precioso os caras jogaram fora Procurando opções para o passe A ponte vai tocando a bola Tentando abrir espaço Para a defesa do Corinthians A bola com o Emerson Shake Para fora Uma bela tentativa Olha só como eles vão tocando Para abrir espaço Pega o toque de calcanhar O shake Passe toda Para chutar E o toque bateu para fora Rodriguinho Lucas Lima Que isso Que isso É para cartão mesmo É para o amarelo Ele tocou a bola Mas deixou o perno ali É para o amarelo mesmo Não é para o vermelho não O vermelho é exagero Guilherme Arana Rodriguinho A bola sozinha Pegou o goleiro Bela defesa Tira as águas do Corinthians Rodriguinho Viu o passagem do Romero Tem que entrar alguém da área Entrou o Calério Mas sobrou fácil para o João Carlos Vai acabar o primeiro tempo E a pita Gris Um a um Por enquanto Corinthians e Ponte O Corinthians usou quatro vezes Quase foi para o gol Ponte usou três Uma foi para o gol Vamos dar uma olhada No plano de jogo Por enquanto não tem ninguém Cansado ali Só o Dario Conca Que está na metade No lugar do Dario Conca ali Vamos colocar O Marquês do Gabriel Que sempre tem entrado bem Né? O time voltou do intervalo Com sangue novo na equipe Só falta saber o que o que é o pretende Boa Lucas Lima Isso aí A bola lá na frente Tentando o Calério Ele chegou batendo Gol 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 Vira o jogo Corinthians Com o Calério Bela jogada ali, ó Bela roubada de bola do Lucas Lima Ele puxa o contra-etaque Mas pegou lá na frente O Caleri, não estava impedido E pegou o gol livre, não deu para o João Carlos Olha só, da onde ele tocou essa bola É isso aí Marquês e o Gabriel ali no problema do espanteio Tentando o Caleri, mas vai lá para o Lucas Lima Faltou capricho agora nessa bola de cabeça Quase o gol do Corinthians Rodriguinho Esperou alguém passar Passou o Conte Cruzamento, tirou a zaga Marquês e o Gabriel batendo em primeira gol Do Corinthians Do Corinthians Trinta e um Trinta e um Três a um Pro gole Aí o número do O resultado da partida Deu um pequeno probleminha aqui galera Desculpa Vasco ganhou de 2 a 0 do Fluminense Grêmio 4 a 0 do Cruzeiro O Santos ganhou do São Paulo De 3 a 1 do Morumbi Nós vemos a ponte de 3 a 1 O Esporte 1 a 1 com o Palmeiras Havaí 1 a 0 do Atalho Goianiense Até o Parnaense 1 a 0 do Botafogo Flamengo 4 a 1 do Atalho Goianiense Chapecoense 2 a 2 do Vitória Curtiva 1 a 1 do Bahia Estamos agora com 12 pontos Flamengo, Grêmio e Atalho Goianiense Com 10 Santos e Atalho Goianiense E o São Paulo está ali em décimo segundo O Palmeiras em sétimo E o Santos Está ali em quinto lugar Fizemos 13 gols E tomamos 4 Por enquanto o melhor ataque Ganhando ali do Flamengo Que vem em segundo com 10 Gols feitos e um sofrido Este é um relatório Sobre o desenvolvimento Dos seus jogadores Marco dominou Treino de habilidade Malícia Estamos com problemas Ao observar novos jogadores Talvez você precise mudar As instruções dos olheiros Ok Vamos olhar aqui O gerenciamento então Não tem nada Vamos mudar aqui Observação Colocar como meia Jovens Cadê? Aqui Desenvolvimento Desenvolvimento do Brasil E aqui na Argentina Vamos Opa Vamos mudar aqui também Vamos mudar a região aqui Vamos Para a Europa Colocar na Bélgica Apesar que não tem Bélgica aqui Vamos para a Inglaterra Então Vamos colocar em desenvolvimento Beleza É isso aí Se vocês querem ver Como vai ser Esse jogo Contra o Bolívar E o clássico Contra o Grêmio Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Divulga E é isso aí Valeu Desculpa pela Fória do segundo tempo Tchau Tchau Obrigado.